300% a mais do que eu cobrava antes. Peraí, peraí, anota porque isso aqui não vai ter de novo. O custo tá pago, tá? Eu queria ter entrado na turma anterior. Faz a gente refletir muito nas nossas ações, nas nossas atitudes e no que a gente precisa melhorar. Porque não é só uma formação, é uma transformação pessoal também. Vocês não sei como aí, mas vocês conseguiram libertar esse emocional, tá? E eu sou dura na queda. Não é à toa que eu não fui dormir logo. Sensacional. Esse tipo de exercício, ele bota pra fora suas sombras, seus medos. Ele desencadeia um processo de crescimento. O meu processo de estar aqui é gratidão pela vida. Meu olho tá cheio d'água aqui, Giovanni. Foi uma conexão muito profunda. É um método muito simples, muito prático, muito aplicável. Num passo a passo muito coerente, com os pontos bem conectados, que nos leva a uma transformação. Solucionou vários problemas meus. Intenso, né? Muito intenso. Eu fui tomar banho e as ideias começaram a brotar na cabeça. Está fervilhando. Muitos aprendizados, muitas trocas. Os treinadores todos são maravilhosos. Uma entrega do Cláudio e de todos os mentores aí, fenomenal. Eu e minha equipe estamos aqui pra dar o nosso melhor. Nós já tivemos participantes de Portugal, Japão, Brasil, Londres, Peru, França, Alemanha. Agora só falta você.